Hoje em dia você tem licenças da moda A moda é muito legal por isso Eu acho que a moda é cada vez mais democrática Ela é abrangente O uso do boné Que era uma coisa completamente impensada Até não tanto tempo atrás Você tinha aquela imagem Você pega uns filmes Até os anos 60 O boné Não era nem de moçada de juventude Isso entra muito no cinema nos anos 80 Até os anos 60 O boné era menininho que vendia jornal Entregava, não vendia Era o entregador de jornal com bonézinho Você pega lá desde a época do Chaplin Aquele boné boina do menininho do filme Meio com a aba de lado E ele vai até meio Final dos anos 50, começo da década de 60 E era uma ideia que era infantil Era de garotinho Era de criança E hoje o boné está aí Faz parte do vestuário de muita gente E, né? Pessoal da área do esporte muito Então você pega jogadores De... De... Baseball Dos Yankees Ou basquete Ou futebol E aí vai E aí você tem Bastante Então o que eu vejo É essa democracia da moda Então eu acho que cada um O seu estilo O estilo você faz o seu Se você conseguir fazer Disso algo que te torne notório Bom, se for essa sua preocupação também Se não for A única coisa que eu sou contra É você não respeitar os códigos das coisas Então se alguém faz, sei lá, um casamento E pede que as pessoas Estejam lá de traje social Que nem é o nome Social Terminou virando uma associação Que as pessoas fazem da imagem Que é usar um paletó e uma gravata Cara, ou você cumpre isso Ou você não vai Concordo Porque a pessoa pediu isso Ah, mas eu não ponho Eu não gosto Você sabe que tem expressões Que eu não uso Eu não uso Eu detesto Eu não uso Eu odeio Porque eu detesto Essa coisa negativa Olha aí Olha como é negativo Tá vendo? Então assim Eu detesto Eu detesto detestar Eu odeio odiar É... Eu acho que só assim Você pode não curtir Pode não ser a sua realidade Agora Numa festa Que foi isso Que as pessoas estipularam Ou o que elas esperam De você Por que você tem que ser O cara Que quebra todas as normas Sabe? É uma coisa meio Eu nasci assim Eu cresci assim Eu fui sempre assim Gabriela Você não é Gabriela Cara, adoraria até Que você fosse a Sônia Brada Maravilhosa Né? E depois as outras Que tão bem interpretadas A Gabriela também A Julia Paes Divina A Juliana 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 Que é linda E tive a oportunidade De conhecer E estar com ela Algumas vezes Ela é muito querida E é linda Acho ela mulherasso Acho das Hoje da TV Uma das Expoentes De bonita simpatia Excelente atriz também Então Eu só acho Que você pode ter Todas as liberdades Mas você vai ter o lugar Você ainda tem Eu não sei se no Brasil As pessoas estão ainda Rígidas com isso Tem um ou outro lugar Que eu sei que sim Por exemplo No Jockey Club de São Paulo Você não entra de chinelo Não entra porque não entra Você pode ser O da cocada preta Dourada Fúcsia Você pode ser O dono da cocada O rei da cocada Que você quiser Você não entra Porque a regra Daquele lugar É esse E aí eu me pergunto Ah, mas eu faço questão Porque eu quero Por que você vai lá Vai onde te aceitam As pessoas não são Obrigadas a te engolir Sabe Você não é comprimido E não queira ser supositório Para Para Você não tem que entrar Via dentro das pessoas Se elas não quiserem E via dentro dos costumes E via dentro Das ordens estabelecidas O tempo inteiro Essa coisa meio Meio Sabe Revolucionariozinho De carteirinha Que diz Ah, se hai governo Soi contra A pessoa não sabe nem O que ela está falando Não sabe nem de onde veio Você militar em nome De uma causa Que é só discordar Seja embasado Para poder discordar Das coisas E inclusive Para entender Que o seu ato De discordância Pode ser não participar Sim Não participar Pode ser um ato De discordância Inteligentíssimo Você não concorda Eu não concordo Com o status quo Eu não concordo Com a regra estabelecida Então nesse tipo de lugar Como eu não concordo Eu não vou É Entendeu? Eu não concordo Com essa regra de etiqueta De comer de boca fechada Eu como de boca aberta Você é um animal Você é um animal Porque eu não sou obrigado A ver comida girando Dentro da sua boca Como se fosse uma máquina De lavar roupa Com aquilo rodando Entendeu? Simplesmente é isso Então não é que você Ah, isso pra mim é frescura Eu como do jeito Que eu quiser Na sua casa Você come Em todos os lugares Você não come Porque a regra Do tô pagando Ela tá Cada vez mais abrangente Tenho que admitir Infelizmente Mas ela ainda Não é dominante Se Deus quiser Não será jamais Tem lugares Que nem você pagando Quanto você quiser Você não pode Você não pertence Sabe quando você Tem que entender Que azeite e água Quimicamente Não se misturam E não vão se misturar Caia na real E você pode ter Nascido água E ter evoluído Pra azeite Se você quiser Todos nós podemos Todos nós somos Absolutamente capazes Você tem as chances As oportunidades Então Tive uma criação Muito simples Alguém que possa dizer Ah, eu não tive tudo isso Se você quiser Você aprende E assim Principalmente Muito mais do que Todas as regras Não estou indo contra O que eu falo Estou só Estou só querendo dizer Que acho Gosto de gente bem educada Gosto de boas maneiras Acho que a vida Fica mais agradável De ser vista Não quero ver você Enfiando o dedo No seu nariz Porque eu não tenho Nada a ver com isso Não quero ver você Espremendo o cravo No elevador Porque é nojento Eu nunca vi ninguém Que fala Opa Vou ficar com a boca aberta Embaixo Alguém espremendo um cravo Eu acho que não tem Acho eu Sei lá Tem doido pra tudo Então Tem doido pra tudo Só o que eu penso É assim Você teve essas oportunidades Você se tornou um esportista Super famoso Você vai viajar Graças ao teu talento No esporte Aprende um idioma Meu irmão Não é possível Você não pode ser Tão limítrofe Que você não consiga Se comunicar Em outro idioma Mesmo querendo Se você quiser Você consegue É que você se acomoda Dizendo Ah Pago Eu banco Eu faço Eu boto bastante corrente de ouro Eu uso bastante marca de grife E as pessoas vão ter que me engolir Ninguém tem que nada Ninguém tem que absolutamente nada Eu vou te dizer Dependendo da escala de valores Eu posso achar o palhaço do circo Aliás eu fiz uma matéria sobre o dia do circo Que foi agora Segunda-feira O dia nacional do circo Em homenagem a um grande palhaço Eu acho que tem palhaços do picadeiro Não palhaço da vida real Palhaço do picadeiro Tem palhaços do picadeiro Que eu acho muito mais importante Do que uma série de outras figuras Que se acham Entendeu? Sim A última Coca-Cola do deserto Bolacha do pacote Pra mim é o último idiota da lista Só isso E ok E ok Tem quem vai bater palma pra essa pessoa Mas não é o mundo Ninguém é unanimidade Toda unanimidade é burra Eu gosto muito disso Sim Eu gosto muito Nelson era brilhante nisso Então quando você fala em Nelson Rodrigues Você entende Quando ele falava da vida como ela é E aquela coisa trágica E aquela coisa De irmão com irmã E falando de incestos Ele pegava pontos tabus naquele momento Continuam sendo pra muita gente Mas ele ia ali Ele apertava umas feridas E eu acho realmente que toda unanimidade é burra Também Concordo com você Tchau 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 E aí Tchau Tchau Seu